RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre o homúnculo somatosensorial. Para falar sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você provavelmente já usou um mapa no seu celular para ir de um lugar A para um lugar B, não é? Isso você faz em diversos momentos, provavelmente. E você está familiarizado com a ideia de que um mapa é apenas uma representação de alguma área que realmente existe no mundo real. Então, utilizando essa representação digital em seu celular, que indica o caminho do ponto A até o ponto B, você consegue, no mundo real, ir do ponto A até o ponto B. Da mesma forma, o seu cérebro também possui um mapa do seu corpo. Esse mapa é conhecido como homúnculo somatosensorial. Esse homúnculo é um mapa do seu corpo no seu cérebro. Mais especificamente, na área do córtex conhecida como faixa sensorial. A faixa sensorial é uma parte especializada do cérebro que recebe informações sensoriais de todo o seu corpo. Quando você sente dor, calor ou qualquer outra sensação em alguma parte do seu corpo, essas informações são enviadas pela medula espinhal para a faixa sensorial no cérebro. Imagine a faixa sensorial como uma grande estrutura laranja no cérebro. E, se fizéssemos um corte na faixa sensorial, veríamos um mapa chamado homúnculo somatosensorial. Esse mapa é organizado de forma que cada região do seu corpo tenha uma representação específica na faixa sensorial. Por exemplo, as informações dos dedos da mão seriam enviadas para uma parte específica da faixa sensorial, enquanto que as informações da palma da mão iriam para outra área designada, e assim por diante para todas as partes do corpo. Essa organização é semelhante ao mapa detalhado, onde cada parte do corpo tem seu próprio lugar específico na faixa sensorial. É como se o cérebro tivesse um GPS interno que mapeia cada sensação para a área correspondente na faixa sensorial. Esse mapa do corpo no cérebro nos permite ter uma percepção clara de onde as sensações estão ocorrendo em nosso corpo, nos permitindo, inclusive, interagir com o mundo de maneira consciente e coordenada. O homúnculo somatosensorial é uma incrível representação do cérebro, da complexidade e conectividade com o corpo humano. Vamos pensar um pouco mais a respeito aqui, e vamos imaginar que tenha um tumor cerebral em uma região específica do cérebro. Para descobrir quais partes do cérebro são tumorais e quais são normais, os neurocirurgiões utilizam um método especial. Eles podem inserir um eletrodo e tocar diferentes partes do córtex cerebral. Ao tocar essas regiões, as células estimuladas se ativam, e os pacientes que estão acordados durante essa cirurgia podem relatar as sensações que experimentam. Por exemplo, se o cirurgião tocar uma determinada área do córtex, o paciente pode sentir como se alguém estivesse tocando o seu pulso. Se tocar em outra área, o paciente pode sentir como se alguém estivesse tocando sua testa ou olho. Essa abordagem é fundamental para garantir que o cirurgião não remova partes do córtex envolvidas na sensação. Caso contrário, o paciente poderia perder permanentemente a sensação naquela parte específica do corpo. O homúnculo somato sensorial é o que permite esse mapeamento preciso. À medida que as informações sensoriais de diferentes partes do corpo chegam ao cérebro, elas são conectadas a áreas específicas na faixa sensorial do córtex. As informações da mão são mapeadas para uma área, as informações do rosto para outra, e assim por diante. Dessa forma, cria-se um mapa topológico do corpo no córtex. Esse mapa topológico é essencial para a percepção consciente do corpo e para a realização de cirurgias cerebrais com precisão, garantindo, inclusive, que as funções sensoriais vitais não sejam comprometidas durante o processo. Esse mapa é conhecido como homúnculo somato sensorial. Bem, eu espero que você tenha compreendido essas ideias aqui direitinho, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!